Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar para você alguma coisa sobre o inchaço no joelho. Não é normal o joelho inchar. O inchaço do joelho é uma queixa bastante comum no consultório. Ele pode estar ou não associado com outros sintomas, como dor, crepitação, falseios e até febre. O inchaço do joelho significa que alguma coisa não está bem dentro da articulação. O acúmulo de líquido intraarticular, que pode ser líquido sinovial, sangue, pus ou uma mistura deles, é chamado popularmente de água no joelho. O termo médico é derrame articular. No dia a dia do consultório, o derrame articular mais comum que vejo nos joelhos dos meus pacientes é formado por líquido sinovial e causado por uma lesão de menisco ou de cartilagem. No Congresso Anual da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos de 2015, estudiosos apresentaram um novo entendimento de que a causa do derrame articular deve ser rapidamente tratada para que não se inicie o processo de degeneração da cartilagem. É muito importante que você consulte um médico ortopedista especialista em joelho para que ele te examine e solicite todos os exames necessários para descobrir a causa do derrame articular e, então, poder indicar o tratamento correto. Situações de infecção, por exemplo, podem destruir a articulação em poucas horas se não forem tratadas corretamente e a tempo. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.